Olha, gente, a campanha 16 dias de ativismo começa nesta quarta-feira aqui em Três Lagoas. Para a gente falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Gisele da Silva Nascimento, que é a coordenadora do CRAM, e a Lucivânia Soares de Araújo, que é psicóloga do CRAM, que é o Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, que pertence à Secretaria de Assistência Social. Gisele, Lucivânia, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia. Vamos falar um pouquinho, começa hoje. E o que se trata? Do que se trata essa campanha de 16 dias de ativismo? A campanha dos 16 dias de ativismo, ela é uma campanha mundial. Ela iniciou no Brasil em 2003, e ela tem o objetivo de conscientizar a população sobre os diferentes tipos de agressão contra as mulheres, erradicar a violência contra as mulheres e divulgar os canais de denúncia. E aqui em Três Lagoas, qual que é a programação? A programação? Aqui em Três Lagoas, o CRAM, ele está com uma... Nós iniciamos essa programação com as entrevistas nos canais de comunicação. Nós teremos também palestras no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, no CRAM e São João. Teremos também, no dia 24, o Café com Prosa, que será que nós... Esse é o momento de reflexão para as mulheres que já são acompanhadas pelo CRAM. E, em especial, no dia 24, será em prol da campanha 16 dias de ativismo. Teremos também, na Feira Central, dia 25, às 8 horas, o teatro, campanha 16 dias de ativismo. No dia 27, teremos uma palestra para os estudantes dos cursos profissionalizantes, referente à campanha também. No dia 1 do 12, teremos, em parceria com a Saúde, nós teremos um momento de reflexão também, lá no pátio do supermercado Tomé. E, no dia 6 do 12, às 7h30, teremos uma palestra e entrega de laços brancos, lá no Batalhão da PM. Como que vocês avaliam a importância de estar se falando dessa campanha para se combater esses assuntos que a gente já vem falando há tanto tempo, ao longo do ano, já é trabalhado esses assuntos e esses temas, né? Sim. Nós, muitas vezes, a gente identifica a violência somente como a violência física, né? E nós sabemos que existem diversos tipos de violência, né? A violência psicológica, a violência patrimonial, a moral, a sexual e a física. Então, trazer essas campanhas sobre os diferentes tipos de violência, né? Trazer à população que a mulher, ela sofre de diversos tipos de violência, inclusive por conta do gênero, é necessário a gente trazer essa conscientização para a população. Porque existem outras formas, né? De violência, que é o estupro, né? Que é o assédio, o assédio sexual, que a mulher passa por conta do gênero. Então, trazer, né? A população, essa consciência que hoje a mulher, ela tem legislação, hoje ela tem campanhas, né? Que trazem essa visibilidade da desigualdade ali de gênero, né? Porque a mulher é um ser mais frágil, né? E quebrar essa questão ainda do machismo, né? Que é entronizado ainda dentro da sociedade. A mulher, ela pode e deve estar em qualquer lugar onde ela quiser ser respeitada, ser amada. E pelo simples fato dela ser mulher, ela não tem que ser descredibilizada, ela não tem que ser agredida, né? Ela tem que estar nos diversos meios mesmo. Exato. E o CRAM já faz todo um trabalho, né? Voltado para essas mulheres que são vítimas de violência, das vários tipos de violência que vocês já falaram. Sim. No CRAM, a gente atende, né? A gente faz o atendimento e o acompanhamento para a mulher, né? O público é mulher vítima de violência doméstica por conta, né? Da violência do esposo, do namorado, do ex-namorado. É questão de gênero também. Nós atendemos, né? As mulheres que são vítimas, né? De violência por conta do gênero. Então, o CRAM, ele presta esse atendimento social, o atendimento pedagógico, o atendimento psicológico para essa mulher, para essa mulher conseguir identificar a violência, né? E conseguir superar aquele momento de violência. Quantas mulheres já foram atendidas no CRAM neste ano? Ó, começar no ano de 2022, né? Para a gente ter um parâmetro. No ano de 2022, foram 816 atendimentos dispensados às mulheres. No ano de 2023, nós fizemos o fechamento do mês 10 agora, né? E nós já ofertamos 766 atendimentos. É um número alto, né? Sim. E esse número ainda não condiz com a nossa realidade, né? Porque ainda tem o tabu, né, Lu? Sim, exatamente. A gente sabe que esse número talvez não seja nem a metade de todos os casos de violência que acontecem aqui em Três Lagoas. Então, ainda existe um tabu muito grande. Existe o medo dessa mulher ser, muitas das vezes, julgada. Porque ela está sendo o tempo inteiro julgada. Às vezes, também, existe... Ela não consegue identificar. Por esses vários tipos de violência que ela passa, que ela sofre, ela ainda não consegue identificar. Por exemplo, a violência psicológica, a violência patrimonial, retenção de documentos, né? Então, muitas das vezes, a mulher não consegue identificar. Hoje, nós temos grandes parceiros, né? Nós trabalhamos com grandes parceiros, a Delegacia de Atendimento à Mulher. Nós temos o Promulce, né? Que é o Programa Mulher Segura. E, muitas das vezes, também, nós recebemos mulheres por demanda espontânea, né? Que ela chega lá no CRAM. Muitas das vezes, essa mulher, ela quer apenas conversar. E lá é um local que ela vai se sentir segura, acolhida, que ela pode ir sem medo, sem preocupação, de julgamento, independente do que ela fale. Ser exposta também. Sim, exatamente. A nossa equipe toda é preparada para poder atender essa mulher. E, junto com ela, a partir daquilo que ela for trazer, dentro da fala dela, daquilo que ela for trazer para a gente, a gente, juntos, e darmos orientação para ela. Quais são as possíveis violências que ela esteja passando? Porque, muitas das vezes, ela só vai ter consciência que ela está passando por uma situação de violência doméstica quando chega ao ponto da agressão física. Então, muitas das vezes, a gente quer fazer esse trabalho de conscientização. Exato. Você falou das diferentes tipos de violência, né? O que seria uma violência psicológica e violência patrimonial? A violência patrimonial é a retenção de documento, quebra de objeto, o controle de cartão, de finanças dela. Esses são alguns exemplos de violência patrimonial. A violência psicológica é a manipulação que, muitas das vezes, essa mulher é levada a acreditar que, por exemplo, ela é culpada pelo que está acontecendo, se ela sofre uma agressão, se ela é humilhada, se ela é xingada, ela é culpada pelo que está acontecendo. E essa mulher, ela acredita, e muitas das vezes, ela chega a acreditar nisso. Extingamentos, humilhações, então, isso são exemplos de violência psicológica. Por isso que é importante essas mulheres buscarem ajuda, né? Mesmo que não vá à delegacia fazer o registro do boletim de ocorrência, mas procura o CRAM nesses casos, né? Que a pessoa está precisando de um atendimento psicológico, né? Ali tem toda uma equipe preparada, estruturada para isso, né? Exatamente. E tanto de mulheres com idade mais nova, mais jovens, né? Quanto mulheres já na terceira idade, nós atendemos essas mulheres, e muitas das vezes, realmente, elas não conseguem identificar, ter esse olhar, né? Porque, como eu já falei anteriormente, ela é manipulada a acreditar muitas falas de que a culpa é dela, muitas humilhações fazem com que ela duvide do que muitas das vezes está acontecendo, do que ela está vendo ali na realidade, e ela acaba não tendo essa consciência. Por isso que é importante esse trabalho da Secretaria de Assistência Social, né, Gisele? Sim, e os 16 dias de ativismo, né, lembrando que ele é uma campanha que ele vem para conscientizar sobre todos os tipos de agressão, e a gente falou de todos os tipos de agressões, mas essa campanha, ela surge através de feminicídios que ocorreram, né? Por mulheres, por conta de violência de gênero, por conta de os homens não aceitarem a mulher dentro da sociedade. Então, quando a gente fala dessas diversas violências, muitas vezes a gente não toca no feminicídio, né? Mas o feminicídio é a forma mais grave, né? É o final de todas essas violências. Então, assim, identificar o momento da violência, qual violência você está passando, procurar esse fortalecimento, porque quando chega ali, né, na parte da violência física, né, ela está muito ligada ali, muito próximo de um futuro feminicídio, né? A violência psicológica também, que a pessoa tem um controle total ali da situação, a manipulação da pessoa, faz a pessoa, né, criar aquela dependência emocional. Então, quando eu não tenho controle da minha vida, é um alerta. Eu preciso, né, me cuidar, eu preciso parar, preciso procurar profissionais, né? E, assim, a gente sempre ressalta, Ana, que o crã, ele não vem pra separar. Ele não vem pra separar casais. Ele vem pra fortalecer a mulher. Pra essa mulher identificar que ela é um ser humano, ela tem capacidade, que ela cria essa autoestima novamente, assim como a Lu disse, né, no caso da violência psicológica, ele vai minando, minando, minando ela, ao ponto dela não viver mais a vida dela e viver a vida do próximo. Então, a gente sempre tenta trabalhar esse resgate com a mulher, né, pra que ela desenvolva essa autonomia. Que é muito importante, né, meninas? Muito boa essa campanha. Começa hoje, então, e vai até... Isso, ela vai até o dia 10 de dezembro. 10 de dezembro. São várias ações que vão estar acontecendo na cidade. Se as mulheres quiserem saber um pouco mais, né, as mulheres que têm receio, às vezes vergonha de procurar ajuda, vai lá, procure vocês, pessoal do Crank de Três Lagos, pessoal bem especializado, vai oferecer, prestar todo o atendimento necessário, né? Sim, posso falar o endereço? Rua Joaquim Martins, 603, no bairro Santos Dumont. O telefone é 3929-9986. Aquela rua que fica próximo ali ao supermercado Nova Estrela, atrás, né? Atrás do supermercado Nova Estrela, no bairro Santos Dumont, né, gente? Local de fácil acesso, mulheres, procurem ajudas. Meninas, obrigada. E tem algo mais que vocês queiram abordar? Fica à vontade. Não, nós que agradecemos.